Quer dizer, neste momento agora, empresários, lojistas, operários, trouxas, trouxas, estão pagando o imposto de renda. Estão pagando o imposto de renda para gente que não tem vergonha na cara, mandar amigos se ligaitear em Miami, em Paris, em Roma, onde quer que seja. E não lhes vai acontecer nada, porque este é um povo estúpido que não reage. Porque se o povo fechasse o pulso e fosse para Brasília, destituir os imorais, nós teríamos hospitais em condições de atender a população pobre. Teríamos colégio de qualidade para os carentes da sociedade brasileira. Teríamos estradas com segurança, teríamos segurança pública, nós seríamos povo de primeiro mundo. Nós pagamos um imposto que ninguém mais paga sobre a terra. E o que é que temos em retorno? Orgia de gente que não respeita o dinheiro público, de gente que não tem vergonha na cara, que pega o seu dinheiro e manda cigaitas para a Europa. Até quando isto vai acontecer? Até a hora em que o povo acorde, reaja e tire do poder quem não devia estar representando o povo. Tudo mentira. Mentira de vocês. É mentira. Existe uma quadrilha aqui dentro desta casa. Uma quadrilha! Uma quadrilha! Parmanjos, safados, sem vergonhas, cafajestes Desperde, desmais, carent, seu mar! Flá, alegres, albemar! Volte, desmais, o amor! E não espero, fai a glória! Não espero, fai a glória! Por favor, fai a glória! Volte, desmais, Ravi, tens o seu mar! Volte, desmais, o amor! 1, 2, 3, 4 No Brasil a cada 15 segundos uma mulher sofre algum tipo de agressão do companheiro Um dos índices mais altos do planeta Pelo menos uma em cada três mulheres no mundo já foi agredida ou forçada a ter relações sexuais Música 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 destruída. Também não inclui a aflição, a angústia, a miséria, o terror que o mundo sofreu devido a paixão insana dos alemães de impor suas regras aos vizinhos. Essa paixão por conquista atingiu seu auge quando Hitler se declarou Deus e o comandante alemão. Música 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 Música